Seu presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero voltar um tema aqui, deputado Adjuto Afonso, vossa excelência que é membro da comissão instituída pela presidência desta casa para tratar da questão do ICMS da cesta básica, e isso tem me angustiado e, por certo, nos constrangido, deputado Adjuto Afonso. Nós estivemos numa reunião com o governador do estado Amazonas, nessa reunião foi estabelecido que seria criado uma comissão na Assembleia Legislativa para apresentar uma proposta normativa no sentido de reestabelecer o ICMS de 1% sobre a cesta básica, com garantias de que esse desconto chegasse ao consumidor final, nós executamos o nosso trabalho, reunimos a comissão com a Secretaria da Fazenda, reunimos a comissão com o representante dos atacadistas, reunimos a comissão com os representantes dos varejistas, fechamos uma proposta, uma proposta de um termo de adesão que garante a isenção e estabelece limites máximos de margem de valor agregado, de margem de lucro, tanto do atacadista para o varejista, como do varejista para o consumidor final, transformamos isso num programa escrito, fundamentado e, simplesmente, deputado Lisboa, não conseguimos cumprir a última etapa, que é entregar ao governador para que o governador cumpra o compromisso firmado com o conjunto dos deputados, de que, em chegando a ele uma proposta que garantisse a renúncia fiscal e, consequentemente, o desconto no preço da comida para o consumidor final, ele encaminharia essa proposta para a Assembleia. O trabalho está pronto. Eu já fiz vários apelos dessa tribuna, no sentido de irmos até o governo do Estado, encaminhar a proposta e, simplesmente, não conseguimos chegar à etapa final do nosso trabalho. Isso nos causa um constrangimento absurdo, deputado Adjuto. Nós precisamos cumprir a última etapa do nosso trabalho. Eu quero aqui, deputado Adjuto, fazer uma sugestão. Nós fizemos um levantamento, a cesta básica do Estado do Amazonas, no primeiro trimestre, ela era a terceira mais cara do país, perdendo apenas das capitais, perdendo apenas para São Paulo e para o Espírito Santo. Na última pesquisa do DIEESE, agora de abril de 2013, nós passamos a ser a segunda cesta básica mais cara do país. Passamos vitória e continuamos tendo a cesta básica apenas menos cara do que a cesta básica da cidade de São Paulo. No entanto, em abril de 2013, a nossa cesta básica teve um avanço de 3,39% e a de São Paulo de 2,39%. O que que isso significa? Que se nós não tomarmos providências imediatas, em junho nós teremos a cesta básica mais cara do país. Peraí, nós vamos esperar o DIEESE publicar que nós temos a cesta básica mais cara do país para tomar providências em relação a isso? Eu acredito que não. Portanto, deputado Adjuto, eu quero fazer aqui uma sugestão. Já fiz ao deputado Marco Rota, faça a vossa excelência. Se até amanhã nós não formalizarmos o momento da entrega desse projeto ao governador, eu na terça-feira apresentarei o projeto de lei com toda uma justificativa demonstrando decisões do Supremo Tribunal Federal de que o poder legislativo tem iniciativa para leis de natureza tributária. E aí, o constrangimento vai ser aqui dentro. Aí nós vamos ver quem realmente é a favor de diminuir o ICMS da cesta básica e quem é contra. Porque vai ter que ir para a votação. Nem que seja na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu quero fazer um apelo à presidência da Casa, à mesa diretora, no sentido de que da mesma forma que nos levou ao governador para ouvir as ponderações dele em relação à decisão de acabar com a renúncia fiscal sobre o ICMS da cesta básica, que retorne ao governador para que nós possamos agora apresentar as justificativas para a retomada da renúncia fiscal, já que o secretário da Cefaz, que era o interlocutor, já deu reiteradas demonstrações de que é contra a renúncia fiscal na cesta básica. O Amazonas, deputado Adjuto, para ouvir vossa excelência, deputado Artubis Neto, o Amazonas é o único estado da federação, o único estado da federação que não dá renúncia fiscal nenhuma para a cesta básica. Nós pagamos o maior ICMS do país sobre os itens da cesta básica. E não podemos condenar a nossa população a comer muito caro ou até a não comer. Porque se você aliar isso a uma política do setor primário desastrosa, que não produz nada, que não produz nada, que não coloca comida na mesa das pessoas, você vai ver que a população do Amazonas sofre demais com isso e nós precisamos fazer a nossa parte. Deputado Adjuto. Deputado Marcelo, vossa excelência tem toda razão quando cobra desta casa, até porque foi criada uma comissão, né? Comissão que vossa excelência faz parte, que eu faço parte, deputado Marco Rota. E agora de manhã a meio eu já conversava com o deputado Marco Rota para que amanhã a gente faça uma reunião cedo, não é? Para que tome uma direção deste assunto. Nós hoje somos cobrados, e vossa excelência certamente é cobrada em alguns lugares que passe aí. Em que ficou a comissão? A comissão sugeriu ao governo, a comissão, então nós precisamos dar uma resposta imediatamente. Se o governador vai ouvir as nossas ponderações, se o governo, é outra história, mas esta casa tem que dar andamento naquilo que foi proposto. Foi proposta aqui uma comissão, que fazemos parte, e acredito que amanhã a gente possa fazer uma reunião, o deputado Marco Rota saiu já com essa incumbência de que amanhã cedo nós possamos fazer uma reunião, eu, o vossa excelência, o deputado da Conceição, o deputado Luiz Castro e o deputado Marco Rota. E a gente possa, de uma vez por todas, encaminhar ao governo do Estado, com ou sem a quiescência da Secretaria da Fazenda, mas possamos dar uma resposta do nosso trabalho, do trabalho que foi feito nesta casa e que trouxemos aqui atacadista, trouxemos aqui... proprietário de supermercado e que eles, com certeza, saíram daqui com a convicção de que a Assembleia vai dar uma resposta e que vai dar... o que nós ouvimos desses empresários será traduzido, certamente, naquilo que eles aguardam e que eles esperam. Portanto, vossa excelência tem toda razão, essa preocupação tem que ser de todos nós, principalmente da comissão e da mesa diretora da casa, e a gente possa encaminhar o mais rápido possível e que essas informações cheguem à mão do governador para que ele possa tomar ciência e dar um encaminhamento para esta casa. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu acato a parte de vossa excelência, deputado Adjuto, inclusive, já pedi para providenciar a cópia amanhã na reunião para distribuir a proposta final, como ficou fundamentada, toda a justificativa dela, o modelo que nós estamos sugerindo para a garantia da renúncia fiscal. Não mais uma garantia geral, como era outrora, como era anteriormente, em que qualquer um que comprasse arroz, que comprasse feijão, que comprasse leite, tinha a garantia do incentivo fiscal. Não. A partir de agora, haverá um programa por adesão. As empresas que se interessarem farão adesão ao programa, ganharão o selo do programa Sexta Básica Popular, e a partir daí terão também responsabilidades. Responsabilidades no termo de adesão, inclusive de limite em relação à margem de lucro. Limite de 30% do atacadista para o varejista, de um limite um pouco menor, caso o atacadista só venda em Manaus, não venda para o interior, para a gente tentar também baratear mais ainda os produtos que chegam ao interior do estado, que já são caros aqui, imagina, nos municípios do interior do estado, para que a gente possa oferecer uma resposta para a população. O fato é que a consequência objetiva e imediata da decisão do governador, referendada pela maioria da Assembleia, de retirar a renúncia fiscal da Sexta Básica, nos causou um impacto seríssimo, tirando o Amazonas ali do quarto, quinto estado com a Sexta Básica mais cara, para o segundo, com a perspectiva de, com a mesma evolução de crescimento, chegar em primeiro, já em junho do próximo ano. Isso é um absurdo. A população de Manaus está pagando muito caro por arroz, por feijão, pelo leite, por produtos básicos que precisam chegar à mesa do cidadão e nós precisamos oferecer uma resposta a isso.